Olá, amados! Estamos em setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus dirigida aos homens. Ela foi escrita por mãos humanas, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e deve ser compreendida pelo mesmo Espírito que a inspirou. A leitura da Palavra de Deus não pode ser feita como um romance ou um livro de ficção. Ela deve ser feita através de uma leitura orante, também chamada de lécio divino. E você sabe como fazer a leitura orante? É bem simples. A leitura orante é formada de quatro passos. Mais inicialmente, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine nesta leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Nosso primeiro passo é a leitura. Vamos ler com bastante atenção o trecho da Bíblia que nos foi proposto. Mas poderia ser algum trecho da leitura diária ou algum trecho que você mesmo escolheu. Deuteronômio capítulo 15, versículos de 7 a 11 Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre. Mas abre a tua mão e empresta-lhe segundo as necessidades de sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o sétimo ano, o ano da remissão. Guarda-te de olhar o teu irmão pobre com um mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti e isso se tornaria um pecado. Deves dar-lhe e dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra e por isso dou-te esta ordem. Abre tua mão ao teu irmão necessitado ou ao pobre que vive na tua terra. O segundo passo é a meditação. Após ter lido com bastante atenção, vamos pensar. O que a palavra de Deus quer nos dizer? O que ela tocou no nosso coração? A palavra de Deus, ela foi escrita para você, de modo pessoal. Então, nesta passagem que nós lemos, o que me tocou muito foi o versículo 11. Onde a palavra de Deus diz assim. Nunca faltarão pobres na terra e por isso dou-te esta ordem. Abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. Gente, a palavra de Deus, ela foi escrita há muito tempo, mas ela é muito atual. E isso a gente está vendo agora. Estamos vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento social. Quantas pessoas estão necessitando de ajuda? Seja na nossa família, o nosso irmão, ou seja no mundo inteiro, né? Na terra em que vivemos. E nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Deus nos deu uma ordem, né? A ordem é clara. Abre tua mão ao irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. Entenda-se aqui no mundo inteiro. Então, vamos ser obedientes a Deus? Vamos ajudar o nosso irmão necessitado? O terceiro passo é a oração. Faça uma oração simples que venha do seu coração. Não precisa palavras bonitas. É só você abrir o teu coração para Deus. Eu hoje queria pedir a Deus que abençoasse a minha vida, a minha família, os meus amigos, os meus catequizandos, a todas as pessoas do mundo inteiro. Peço a Deus que me ilumine, que guie meus passos e que eu sempre siga os seus ensinamentos. Amém. E o nosso quarto e último passo é a contemplação. Depois que você falou com Deus, é hora de você escutar o que Deus tem a te dizer. Fique em paz, em silêncio no teu coração. Deus te dará respostas. Permita que o Espírito Santo te conduza neste momento e guie todas as ações do seu dia. Sinta-se na presença de Deus e permaneça na presença dele. Aqui, terminamos a nossa leitura orante. Espero que vocês todos tenham compreendido. Fiquem com Deus. Uma boa semana. E um beijo no coração. Amém. Amém.